Alegria Alegria encontrei ao entender Te fazer feliz é ser feliz sem querer Pois melhor que olhar para ti sem o seu sorrir É ver-te sorrindo em meus braços ao fim do dia Do dia Do dia No coração o sentimento vou buscar E o mais belo que eu encontrar Eu vou me dar Pois melhor que olhar para ti sem o seu sorrir É ver-te sorrindo em meus braços ao fim do dia 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 Do dia